Ó, hoje é dia de café da manhã, né? Com o nosso telespectador, o Fred Silveira, que fez a matéria aqui agora, já tá trabalhando agora cedo, menino trabalhador, bem que você precisa ver. Esse aí, ó, olha lá, olha lá por que que ele vem, tá vendo? Não é bobo não, não é não. Ô Fred, nada como um dia após o outro, né meu querido? Bom dia pra você. Num dia tá lá na serra, num dia tá lá sentindo a fumaça e tudo mais, que eu sei que não é fácil também, sai até com dor de cabeça dessas matérias, no outro dia tá se jogando. Que delícia, isso aí é leite condensado, é? Você já comeu? Bom dia, Manoela, exatamente. O que você vê, um dia na fumaça, outro dia nas delícias da delicata, né? Um dia na fumaça, outro dia na delicata. Combinou demais. E ó, deixa eu contar pra você um negócio. Essas delícias aqui, que todo final de semana, a Cecília faz questão de preparar essa mesa pra gente, pra que nós possamos conhecer um pouco mais das delícias da delicata. Agora, o Sidão tá dando uma volta e só pra você ver, que eu sei que você gosta, Manoela, olha essas delícias. A Rainha do Pão já tá comigo aqui, que ela trouxe uma novidade. Esse aí, ó, esse aí. Qual que é esse aí? Mostra pra gente esse aí, Sidão. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Manu. É, como o Fred falou, essas delícias. Esse que ele tá mostrando aí é o nosso pastel de Belém, recheado com doce de leite. Olha que delícia. Pastel de Belém, recheado com doce de leite. Agora, essa mesa aqui, tá uma mesa bem mista, porque a gente tá vendo o seguinte, tem o salgado e tem também o doce. Porque esse aqui que ela falou, Sidão, no começo, esse aqui, como é que é o nome? O Strudel. Ah, aqui, ó, o Strudel, da Manuela. É o Strudel. Esse é de banana. Banana. Banana com... Ai, que delícia, eu amo isso, gente. Strudel. Banana com... Leite condensado. Agora, um telespectador me perguntou semana passada, se essa mesa que a gente prepara é só decorativa ou se ele vier em qualquer uma das três unidades, ele encontra também. E se quiser encomendar? Sim, essa aqui não é decoração, isso aqui é pra venda mesmo, daqui a pouco acaba tudo e o cliente pode encomendar, pois nós temos nossa central de encomendas e nas três unidades encontra esse produto. Ó, a gente tá saindo aqui pra ir pra casa do telespectador. Manu, eu vou levar pra você um Estudant, esse aqui, ó. Um pastelzinho de Belém, daquele ali, ó. O Sidão vai mostrar. E um croissant de sanduíche. É, porque ela tá fitness. Você sabia que ela fica postando na rede social que ela tá de dieta, mas ela come escondida lá no camarim? Não, é verdade. É, Manu? A bicha tá maguinha, tá de barriga trincada. Eu como. Eita, segredo, né? Come. Ó, Manu, vou fazer o seguinte, a gente sai daqui, a gente vai sair daqui, vamos fazer o seguinte, pra mostrar pra você aqui, ó, essa parte aqui é de doce, aqui é de salgado, a gente também pega encomenda, detalhe, você pode ir em qualquer uma das lojas, hoje nós estamos aqui na Delicata do Jardim Goiás, tem as outras, né? Isso, nós estamos na unidade Jardim Goiás, nós temos Marista e Bueno, com essa qualidade fantástica. Novidades, vem por aí, hein? mês que vem, aniversário da Delicata, vai ser o mês todinho de organização para vocês, nosso telespectador. Rapaz, o ano passado, você lembra que é um bolão desse tamanho assim? Era mesmo. Tá, aguardo, tem novidade. Ô, Manu, você gosta disso aqui? Você gosta disso aqui, Manuela? Ó, vem ele. Nossa, quiche. Hum, eu gosto, que delícia, o que é isso aí? Aí, poró? Manu, só pra ir pra casa do telespectador, esse aqui é de quê? Isso é de frango. Frango. Frango com queijo, Manu. Ó, ó. Palmito. Ele vai comer. Esse aqui eu já peguei mesmo. Manuela, tô indo lá pra casa do telespectador. Ó. Aham. Aham. Ó, só te dizer que se você não trouxer pra mim, vai dar piriri, tá? Então, eu acho bom você trazer, prepara aí, abusado. Pode preparar, traz de sal e de doce pra mim. Como diz ele, estudante. Dois de cada. Dois de cada. É. Pensa, dois de cada. Dois de cada. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor.